DJ Comben é seu rostoso, moleque fecha preta Geral tá se perguntando por que minha vida é assim Todo final de semana desço com um colegim Pega a folha e a caneta, anota meu segredinho Pega a folha e a caneta, anota meu segredinho Eu tô devendo, eu tô luxando como o puto e tô sorrindo Quem é que tá bancando? É a porra do tigre Eu tô do final de semana desço com um colegim Pega a folha e a caneta, anota meu segredinho Pega a folha, a caneta, anota meu segredinho Tô defendo, tô luxando, como um puto e tô sorrindo Sabe que quem tá pagando? É a porra do tigreio Tô defendo, tô luxando, como um puto e tô sorrindo Sabe que quem tá pagando? É a porra do tigreio É a porra do tigreio, é a porra do tigreio Sabe que quem tá pagando? É a porra do tigreio Tô defendo, eu tô luxando, como um puto e tô sorrindo Quem é que tá bancando? É a porra do tigreio Tô defendo, tô luxando, como um puto e tô sorrindo Sabe que quem tá pagando é a porra do chiquinho DJ não venha ser gostoso, moleque em ficha preta Geral tá se perguntando por que minha vida é assim Todo final de semana desço com um gol de jim Pega a folha e a caneta, anota meu segredinho Pega a folha e a caneta, anota meu segredinho Eu tô devendo, eu tô luxando como puta e tô sorrindo Quem é que tá pagando? É a porra do chiquinho Tô devendo, eu tô luxando como puta e tô sorrindo Quem é que tá pagando? É a porra do chiquinho Tô devendo, eu tô luxando como puta e tô sorrindo Quem é que tá pagando? É a porra do chiquinho Todo final de semana desço com um gol de jim Pega a folha e a caneta, anota meu segredinho Pega a folha e a caneta, anota meu segredinho Tô devendo, tô luxando, como um puto e tô sorrindo Sabe que quem tá pagando é a porra do tiglinho Tô devendo, eu tô luxando, como um puto e tô sorrindo Quem é que tá bancando é a porra do tiglinho Tô devendo, tô luxando, como um puto e tô sorrindo Sabe que quem tá pagando é a porra do tiglinho DJ Romain, eu sou gostoso, moleque fecha preta